Não Adianta Não Adianta Se entregar as emoções Pra esquecer A minha imagem Minhas canções Sei que tu sofres Procurando me esquecer Eu mais ainda Porque gosto de você Deixe de lado Esse orgulho Sem valor Deixe de lado O passado Por favor Os meus abraços Estão à espera de você Meu coração Está cansado De sofrer Deixe de lado Esse orgulho Sem valor Deixe de lado O passado Por favor Os meus abraços Estão à espera De você Meu coração Está cansado De sofrer Não Adianta Você tentar Me esquecer Não Adianta Você não Vai conseguir Eu sou o homem Que marcou Em sua vida Da sua vida Nunca mais Eu vou sair Não Adianta Se entregar As emoções Pra esquecer A minha imagem Minhas canções Sei que tu Sofres Procurando Me esquecer Eu mais Ainda Porque gosto De você Deixe de lado Esse orgulho Sem valor Deixe de lado O passado Por favor Os meus abraços Estão à espera de você Meu coração Estão à espera de você Está cansado De sofrer Meu coração Está cansado De sofrer Meu coração Está cansado De sofrer Meu coração Estão à espera de você Livro De sofrer Eu acho que É tudo A menina Que será de você De sofrer